Setembro na Globo, novas emoções, novas atrações. Setembro 7, Mike Tyson faz sua luta decisiva pela unificação do título mundial dos pesos pesados. Mike Tyson contra Bruce Seldon, ao vivo. Setembro 9, a estreia de Anjo de Mim, a nova novela das seis. Setembro 16, Angélica e seu mundo mágico mexendo com os nossos sonhos de criança. Setembro 24, no Som Brasil, grandes nomes da nossa música, numa homenagem especial a Gonzaguinha. E setembro 30, a estreia da nova novela das sete, Salsa e Merengue.